Salve rapaziada, beleza mano? E quem tá falando com vocês é o Raul, certo? E se eu não queria me dizer pra vocês, mano No início do vídeo, rapaziada, já vai deixando aquele likezão, certo? Se inscrever aí no canal pra tá fortalecendo o nóis Rapaziada Eita, poupa Hoje tamo aqui com mais imagensão da nossa série, certo? Rapaziada, tem essa comida real, mano Então já se inscreve, deixa aquele likezão aí, certo? Pra tá fortalecendo o nóis Mas parceiro, hoje tamo aqui nas entreguinhas, certo? De graizão Do Felipe, do jeito que vocês gostam Tô voltando nas entregas, né, rapaziada? Eu tava nas entregas, mas agora eu tô voltando E é marcha, rapaziada Certo? Fiz um valezinho aí hoje Consegui fazer 200, então, mano Finalmente Pernando que tava precisando dessa grana, hein? Deixa eu te usar um pousado, não é? Precisando dessa grana, hein, rapaziada? Bom, agora que eu consegui fazer, né? É suavão, rapaziada Eu tenho uma novidade aí pra vocês, certo? Como vocês sabem, aí no último vídeo eu acabei que peguei o Sandero Mas Ocorreu meio que um Desacerto aí, né, rapaziada? Meu menino, assim E eu tive que pegar o Corsa de volta, mano Então eu vou tá me desfazendo do Sandero, rapaziada Eu vou ver se eu pego uma XJ Na verdade, eu já tenho uma XJ no peito, né, rapaziada? Pra pegar Inclusive o mano vai encolar pra ver o Sandero amanhã Vai ver se ele vai gostar e tal, tudo mais, tá ligado? Aí Aí, acho que eu já vou fechar negócio, mano Ó, dó, que eu derrubo, cara Passei da casa Tô me acostumando ainda com essa casa, rapaziada Tamo morando aqui agora Aí, acho que eu vou fechar negócio, hein, rapaziada? Porque, tipo assim Paguei que compensa, tá ligado, mano? E eu não quero ficar com o Sandero, rapaziada Porque ficar com dois carros é muito preju, tá ligado? É muita coisa pra fazer Deixa eu te falar pra esse louco que abri o portão Ô, fi Ô, fi Abre o portão aí, parceiro Eu não tenho a chave ainda, não Eu ia te passar a cópia aqui Passa aí, pega aí Então, rapaziada Ficar com dois carros é foda, tá ligado? E fora que eu já tenho a moto, mano Então eu gasto a mais aí Aí vou passar o Sandero E vou pegar uma XJ, né Eu já tava querendo pegar mesmo, rapaziada Então Aparecer essa oportunidade aí Eu deixo, daí Esqueci, bê Mate, eu abri aqui, rapaziada Pera aí que eu já volto pra vocês Colocar a moto pra dentro Aí, rapaziada Vou encostar a bichona aqui E, caralho, vai passar aqui, não Ai, ai, ai Não arrisca Ai, ai, pegou, não pegou Pegou, não Pegou o pezinho É, rapaziada É isso Certo, meus mano? Então eu vou tirar o cochilo aí, rapaziada Dá uma descansada boa, né, viado? E aí, tá suave? Tá na hora Suave E esse bode velho aí, mano? O cara vai vir me buscar Ah, como que? Eita, pô Eu acho que vai, mano Ah, tá O cara vai vir me buscar Esse bode velho aí? Acho que vai Ah, demorou, então Pode estar aí Mó cota É, velho, esse Sandero Não durou nem uma semana na minha mão Pior, né? Ah, velho É que é foda, mano Eu não tava esperando acontecer Esse imprevisto do Corsa, tá ligado? Parece aí acontecer Eu não vou ficar com dois carros, mano É mesmo, né? Ficar com dois carros, mano Você viu o RDzinha? Cadê? Você pegou o RD? O louco, mano Já peguei da Todei, mano Depois que eu caí com a Titan Até a Todei eu perdi A moto do City tá aí, é? Tá, louco Alguém aqui Ah, pô Ih Nossa, logo o Wagner, mano Você viu o que, mano? Você viu o que, mano? Procedência Meu parceiro logo morreu, velho Ah, é, né? O Wagner Logo não Você é louco Uma atiração, mano Eu já encomendei minha camisa Vai chegar amanhã Pronto É foda, né? Ah, mano Você é louco Ah, bom desacerto, né, mano? O cara também tava dando fuga Eu podia ter sido um deles aí Você também, né? Eu e você podia ter sido um deles também Ele tava dando fuga também Você tava dando fuga, né? Você tava dando certo, mas Ah, mas já deu umas fugas aí, né? Nossa, mas você é louco, cara Seu acidente foi feio, mano Tava vendo o vídeo lá Você é louco Nossa Enfim Vou tomar uma ducha aqui, certo, rapaziada? E... Amanhã eu volto aí, certo? Quando eu for pegar a XJ mesmo Mostra ali detalhes pra vocês Vou pegar uma XJ pra essa manhã Nossa, vai viver esse XJ, né? A 2010, eu acho É a N Eu tô meio brancado de pegar a moto Ah, mano Peguei a RDzona Eu tava, mas eu quero uma ducha pra divertir A Broise dá pra divertir, mano Mas achei Ah, essa RDzona aí, filho O cara queria pegar meu Corsa Eu falei, não, velho Meu Corsa Ô, louco Eu não desapego mais do Corsa, não O bagulho vai ficar comigo agora Vou tomar... Vou tomar uma ducha ali, mano Enosis Cadê seus carros? Enosis Ali no fundo, né? Naquela garagem ali Ah É a Saveiro Você tá com a Saveiro ainda? Não sei Essa Verona É a Saveiro Escort Saveiro... Não, Escort já era Não vi não Não vi não Oxe Esse cara vive trocando de carro, bicho Olha aí, ó O que que eu peguei Caralho Logo amarelo E aqui também, ó A Titã deitou, né? Eu tô de 125 agora O louco A bufa, né? É, olha aí A gente tá usando ela só pra entrega também É, no pezinho zoou Tem que ficar escorado Ó, o bom é que se zoar as motos Assim, alguma coisa Tem umas bikes aqui, né, já É, então Ó, bom, mano Bikezinho Eu comprei faz tempo Ah, já veio que vocês pneus já Ou era seu? Essa aqui era mesmo Caralho É que tem tudo já, mano Eu não tinha visto essa parte aqui, não Então Uma oficininha em casa, praticamente Ficou suado Ó, suavão Então, vou tomar uma ducha ali, velho Eu vou dormir, mano Que eu tô cansadão Beleza Deixa eu ver o que é aqui 3 e 10, velho Pra você ver Eu cheguei uma tarde Nossa, você também é louco É louco, mano O Cid veio aí, que hora? Mano, ele veio de noitinha 9 horas, por aí Caralho, mas eu achei que ele ia pro baile hoje Acho que era amanhã, né Que ele tinha chamado Eu acho que é Você vai? Acho que eu vou Até eu vou Pegar a redezinha e meter marcha Vamos que vamos, então Falou, velho Até nós É isso, rapaziada Amanhã eu volto aí pra vocês, certo? Pra gravar mais detalhes aí, a XJ Tomar uma ducha aqui agora E dormir, né, mano É nóis, meus lindos Já volto aí pra vocês Aí, ó Terminei de passar um pretinho No plano do carro Agora tá zero, filho Nossa, mano Esse sandeiro é bonito, hein Mano Dá o cacho que tá logo dormindo, mano Portão Tá, velho Esse sandeiro tá bonito, hein Mano Agora é só esperar o bichão chegar, hein Esperar o cara chegar Mano, mas esse sandeiro É Nossa Abaixei pra pegar o negócio Quase caiu Porra Aonde? Nossa, só tô ouvindo o bagulho, hein Um corte aí, né Onde será que tá, mano? Ó Tá vindo Ó Ó Ó Tá vindo Ó Mano, tô vindo bem de longe, rapaziada Mas é isso, mano Sanderia Já vou puxar ele aqui pra fora já Vou puxar, puxar aqui pra fora Eita porra Chegou E aí, meu mano De boa Opa, aí, mano Beleza Beleza, meu vei Essa aí é xj, pai É xj, aí, ó Tá, porra, mano Essa daqui mesmo, Zé Apura Dá uma olhada no sandeiro, hein Demorou Vou olhar aqui Aí, rapaziada O que vocês acham, mano Nossa, xj, mano Tá meio laranja, acho que é por causa do sol Porra, ó Peraí Ah, porra, doido Que ronco alto da porra E aí, meu parceiro O Sandrinho tá na bala, hein, gostei O carro ainda tá filé, mano, já peguei ele envelopado Acho que ele era de civil, tá ligado? Certo Da hora, da hora Mas aí, mano, eu vou, seguinte Esse esquema que a gente tá fazendo aí, tá ligado? Meu carro, querendo ou não, é mais novo Eu sou a moto de 2010 Então aí, mano, eu vou querer um Vou querer uns Uns seis de volta, mano Tá de boa? Oh, tô suave Aí dá pra fazer negócio aí, mano Você tá querendo um carro, né? Você falou Por causa da sua família Eu tava querendo, é, então Nasceu meu Fiat e agora Não, o bom desse carro aí, mano, que ele vai te deixar na mão Não, ele é quatro portas Se eu não me engano, ele é 2.0 Deixa eu ver Então, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui O negócio caiu no chão aqui, velho De novo Eu não sei se ele é 2.0 Acho que ele é 1.8 ou 2.0 1.6, sei lá Carrinho é bom Eu já vi vídeo dele, já Demorou, meu mano Aí é só você fazer um O que você vê, mano? Aquele celular lá Beleza Beleza, pode falar aí Vou gerar uma chave aleatória, pode ser? Manda aí, então, no WhatsApp Que eu já pago aqui Deixa eu te mandar aqui Aí, meu mano, mandei Vê aí Aí, ó, chegou aí? Chegou, deixa eu ver Chegou, chegou Ronaldo, né? Isso, né? Então, irmão Ainda vai fazer o seguinte, mano Essa questão da transferência aí Hoje em dia dá pra fazer online, tá ligado? Então, não precisa da gente ir lá no Detran Fazer aquele bagulho todo no cartão Beleza Aí, o laudo cautelar dele tá Tá no porta-luva ali Junto com o documento Chave reserva Alarme Aquelas patifarias todas O alarme já tá junto com a chave aí Fechou Certo? Beleza Aí, você só vai fazer o seguinte pra mim, mano Você me manda a sua CNH Frente e verso Só E o número do seu CPF Se já tiver na CNH Não precisa, né? Não sei Beleza Demorou, meu parceiro Fechou Valeu, meu mano É nóis aqui, ó É nóis Tamo junto, meu rei É nóis, pai Até a próxima aí, viu? Até É nóis Aí, rapaziada Sanderinho tá indo embora Já vou até ir comprar pão ali, filho Puta, eu tenho que pegar um cap Peraí, rapaziada Vou pegar um cap Vou pegar um cap aqui dentro, rapaziada Já volto Aí, rapaziada Terminando de prender o cap Já era, filhote Vamos que vamos, rapaziada Meio-dia e quarenta Vamos que vamos resolver os bagulho, né, filho? Do corção De marcha, filho Ah, velho, mano Do XJ é rapidão, rapaziada De bróis é rápido também Vai de XJ, tá saindo aí, filho Nossa senhora Que bagulho de barulhento do caralho, hein, Dani? Tá a porra, Dani? Tá louco, filho Vai, farolzinho Vai, farolzinho Abre pra nós, meu filho Vai, filho Eita porra Fudeu É nada, né, comigo Tá suave Tá me dando voz de parada? Eu não tô entendendo Aí, tio Encosta aí Vixe, peraí, senhor Caralho, só o que faltava Tipo, me atrasar pro bagulho Bagulho E aí, tio E esse escape barulhento aí? Ô, senhor Eu peguei a moto assim já Pô Peguei ela ontem Ela pegou assim, né? Pô, o bagulho tá nele Meu nome ainda Eu vim aqui Qual que é o seu nome, então? Álvao Aparecido Gonçalves Nascimento, pai Beleza Eu vou pegar aqui Se eu tiver no seu nome Sua moto vai preso, entendeu? Não, pode Pode puxar lá, pai Não tá no meu nome, não Caralho De porra Eu vou andar aqui Se escape mesmo Ficando nem salveja Nossa, mano Que ódio, rapaziada Será que é até um minuto? Caralho Vai logo, mano Eu tô atrasado Com o bagulho, tio Meu Deus O policial vai querer me segurar Até o último Nossa É, realmente não tá no seu nome não Mas deixa eu dar uma olhada nela aqui Posso abaixar a mão? Pode, pode E esses farol aqui Liga o farol dela aí O farol não tá funcionando E aí? Sim, eu peguei a moto ontem Não sabia desses detalhes não Tem que levar pra arrumar, entendeu? Tá certo Vai tomar uma multa então De farol, certo? Pô, mas eu peguei a moto ontem Porra E de escape Demorou? Deixa eu fazer uma notinha aqui É a cara do cês mesmo, né? A cara do cês nada Eu tô fazendo meu serviço Suave, faz seu trampo aí Faz seu trampo aí Servir e proteger Porra, né? Tô mesmo Não vai se futeir, que ódio do caralho Tomar a multa ainda Depois que eu não paro Eu sou ruim ainda na parada, né? Só falta esse policial me reconhecer Por causa da batida lá, gente É, eu toquei a multa aqui Daí, tio Olha Vaza com essa porra barulhinha É, filha da puta do caralho, mano Sai de... Ai, do mundo, né? Ah, se lascar, rapaz Puta porra Essa é louca, já Sai fora, doido Deu muito aí Nossa, rapaziada Que ódio, mano Que ódio Peguei a moto ontem, tio Como que eu vou... É louco Como que eu vou saber Do bagulho do escape, rapaziada Peguei a moto ontem Ontem não Hoje, né? Falei que era ontem Mas era hoje Peguei a moto hoje E o cara vem pra cima E o cara vem pra cima E se eu não faro aí Eu vou ter que levar pra mim É foda, viu, mano Só biote Só biote, mano Ó, vamo que vamo Tive chegando o Detran Já vou voltar Colocar um gás ali também Certo? Agora vamo que vamo Tichar pra casa, certo? Vou colocar o capacete aqui Já era Vamo que vamo, fi Eita Tá em chão Olha aqui, filha Vou deixar pra casa como, rapaziada Milhão, fi Ó Nossa, mano Essa moto berra muito, rapaziada Você é louco Não tá acostumado com isso aqui, não É louco A moto berra demais Nem gosto de passar nesse lugar, hein, rapaziada É foda Todo mundo fica reclamando do barulho, mano Que ótimo Vamo que dar até uma raiva Reclamando do barulho, do bagulho Meu bagulho Eu barulhei Não tem nem o que fazer Eita, tem que mandar trocar essa pastilha dela, hein, rapaziada Eu vou fazer isso já Antecipar Não é bom ficar na hora que eu fui assim não, mano É ruim demais Ah, vou cortar esse semáforo aqui Não tem rolado aqui Caralho, mano Mano, sofreu acidente Na minha frente, hein, rapaziada Nossa, tá bem aí, mano Oxi, carai Será que era roubada essa porra, mano? Eu, hein Não quero nem saber, fi As ideias, mano Oxi, rapaziada Eu levei mal fechadão ali, mano Olhei pra frente O cara louco sofreu acidente Acho que é uma roubada Mas não abusa, mano, ainda Oxi, cara louco, mano Só vou até sair daqui De perto É louco, maior susto, mano Do nada Oxi, do nada, rapaziada Eu levei mal fechadão Eu olhei pra trás Já vem freando, né Porque é normal Já tava errado, né Porque eu olhei pra trás E freando Mas mal fechadão Tinha levado Aí eu olho pra frente O cara só caiu Mano, as ideias Oxi Acho que era logo Meu, essa monta aí Pro cara cair Às vezes tava até em fuga, né Rapaziada Não sei A casa do pai do Doc Olha a rua de trás Pega, fi Nossa, eu tô indo pra um cabelo Pra não ver aqui Quase beba É, é bom que ia dar uma voltinha já Nossa, deu uma puladinha ali agora Seba friozinho Matinha logo de BM, fi Tá brincando Caralho, mano Ele tá Uma viatura Ah, eu tô indo pra uma viatura Ah, não vou maria Que susto Nossa, eu vi a milhão, fi Acho que eu já até passei da casa aqui, né Passei Tinha mandando mensagem pra ele levar E aí, viado, levou meu carro pra lavar Levei, levei Ah, finalmente Nossa, eu vi a servinha no 12 ali Eu buzinei, acho que você nem escutou Não ouvi não, fi Tá bom alto, parça Olha o barulho disso aqui, doido Quem errar Ai, tá louco Certo, louco, viado O que que você ia falar? Tinha buzinei É, eu te buzinei pra falar que aquele doido Daquele negão tá de volta aí Que policial De novo? É Pô, eu fiquei sabendo do bagulho da civil aí Que esse cara tava atrás de mim Ah, é Eles tão investigando Até esqueci de falar com você aí, ué Como é que porra é essa? Ele foi lá na casa dos meus pais lá pra falar Investigando E tão investigando você Aí que era pra te dar um toque Eu até esqueci desse bagulho Mano, eles tinham me mandado a mensagem Mas eu acho que era referente ao bagulho da açaí, né Como a gente vendeu lá Mas não é mais Do homem de lá Acho que é porque entrou um dia suspeito na conta, tá ligado? Sei lá Pode ser, né? Eu não sei Mas é isso, viado Vai fazer o que hoje? Mano, eu não sei O que que tá pretendendo fazer? Eu ia ali no centro agora Eu só pago umas contas, só Nossa, acabei de ir lá A gente vai se avisando Teria pagado já pra você Nossa, é sem retro Pera, é as contas de casa aqui? Você fala? Ah, é Tem outros bagulho aí também Tô resolvendo uma parada lá da... Não sei se pode falar Spoiler, será? Falar? Ah, mano Não, não Deixa, deixa Deixa quieto, né? Ou então Eu ia pagar a conta desses bagulho Já paga a conta aí da minha internet lá Que eu esqueci de pagar Beleza Então é isso Você vai mais tarde lá pro bagulho lá? Vou Vai de RD mesmo? Vai meter o louco Vou de RD zona, filha Divino Ah, demorou, viado Eu vou puxar a XJ pra dentro Que eu tenho que... Vou tirar a Sonecto Beleza Demorou é nós Vamos lá Tamo juntos Mas Passar aqui No meu portão Vou parar o bagulho logo aqui, ó Lá da Bryce A gente levou meu carro pra lavar Caralho, mano É só olhar pra trás Que o cara some, né, mano Ela some da visão já Bom, rapaziada É isso Vou tomar uma ducha aqui agora, certo? E mais tarde A gente vai encostar no bailezinho ali Vou depenar a XJ agora à tarde também Quero ver como que ela fica Certo, rapaziada? Então eu já volto aí pra vocês Até a noite aí Certo, meus lindos? Hihihi